Olá pessoal, sou o professor Guilherme Bertolim, professor de História do Colégio Vila Militar FEITEP. Estamos aqui realizando a primeira edição do Museu na Escola, onde participaram as turmas de sexto e sétimo ano. Cada aluno pôde trazer aqui na escola um objeto antigo, algum artefato, aonde esteja guardado em casa, onde foi proporcionado ao aluno que ele conversasse com os avós, com os responsáveis, com até mesmo os bisavós, vizinhos, enfim, com toda a comunidade escolar, para que esses objetos sejam trazidos aqui na escola e logo após eles compartilharem as experiências desses objetos, um com o outro. Foi muito legal o que nós fizemos aqui hoje, a troca de experiência entre o mais velho, o mais novo, o pai, o filho, enfim, né. Sendo assim, né, o objeto, ele tem uma história a ser contada. E é esse o objetivo aqui da nossa primeira edição, o Museu na Escola, onde nós pudemos ver a história a ser contada através do objeto material. Foi muito legal para nós, né, porque a gente trouxe o museu na escola. Desta vez nós não fomos em um museu, nós trouxemos ele aqui para a escola e podemos compartilhar toda essa experiência com profissionais, alunos, pais responsáveis e toda a comunidade escolar. Obrigado.